O que é, o que é, gente? O que é o mar? O mar é o quê? É um ser humano pescano. O mar tem a ver com o índio? Tem. O índio foi a descoberta, né? Quem descobriu a terra. Então o mar tem a ver com o índio. Agora vamos ver o São João também. O São João também, essa pele morena do índio. Esse animal, esse aqui de um índio, também faz parte dos animais, faz parte da vida. Agora vamos fazer também uma homenagem ao São João. Voa meu balão, na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você reinar. Chega meu povo, que o forró já começou. A fogueira está queimando. Em homenagem ao São João, o forró já começou. Vamos, minha gente, arrasta a perna nesse salão. Voa meu balão, na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você reinar. Oh, 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 chega meu povo, que o forró já começou. Quando eu vim para esse mundo, eu não atirava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela e eu, meus camarada. Quem me batizou, quem me iluminou, é assim que eu sou. Gabriela, sempre Gabriela. Gabriela e eu, meus camarada. Quando eu vim para esse mundo, eu não atirava em nada. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra mim pegar. Venha pra minha trigo, eu sou cacique. Você é meu pai. Índio, fazer barulho. Oh, índio, tem seu orgulho. Índio quer apito, mas também quer pode pescar. Pegue, pegue meu arco e flecha, minha canoa, e vou pescar. Vamos pra minha trigo, fazer tudo que a terra dá. Índio, fazer barulho. Oh, índio, tem seu orgulho. Índio quer apito, mas também quer pescar. Pegue meu arco e flecha, minha canoa, e vou pescar. Os pescadores, gente, venha pra mim. Oh, índio, não tem mais brincadeira. Padeira, não faz guerra. Índio já foi um dia o dono desta terra. Índio querer, carinho. Índio querer. Tá de onde o índio querer pescar. Índio querer fazer de volta a sua paz. Sua paz. Venha pra mim, a trigo, fazer tudo o que os índio querem. O índio quer o quê? O índio quer pescar. O índio quer andar de navio, andar de barco. O índio quer passear de barco. O índio quer ser reconhecido. O índio quer viver. O índio quer ser mais feliz. E os índios, a liberdade do índio é bom. É sempre muito bom. Os índios têm um valor imenso. Os índios têm um valor imenso. Aquela pele morena que é tão bonita. Tchau. Pra todos os índios, pra todos os pescadores e pra vida.